Oi lindonas, estamos aqui com mais um conteúdo que tem tudo a ver com maternidade e no vídeo de hoje lindonas vou estar mostrando todos os produtos de higiene que o Matheus a gente precisa usar a gente tá concentrando ali, curiando gente, é porque tá chovendo e tá um monte de bichinho avivando ali em volta da árvore gente, aí ele tá ali olhando né, esses produtos aqui de acabados e usados lindonas é do mês de dezembro de 2022 né tô liberando aqui no canal dia 11 de janeiro de 2023, não sei a data que você tá assistindo aí mas enfim essa data aí que tá disponível pra vocês e sejam todos bem-vindos ao canal da Bela pra toda família se ainda não for inscrito no canal inscreva-se, ativa o sininho pra receber notificação e toda vez que tiver vídeo novo você vem correndo conferir e é isso, continua assistindo o vídeo começando aqui pelas fraldas descartáveis que é o produto essencial aí do enxoval de higiene do bebê que não pode faltar, que ajuda demais e facilita nossas vidas aí né lindonas aqui no mês de dezembro o Matheus precisou gente de 5 pacotes desse daqui da Hug cada um né, desses 5 aqui que ele usou, continha 16 unidades de fralda que suporta aqui o peso gente ó, de 12 a 15 kg, esse tamanho aqui XG que é da Disney Baby, aí eu vou contar aqui juntinho com vocês pra não ter dúvida né 1, 2, 3, 4, 5, certinho, usou também 3 pacotes de fraldas desse daqui ó, Baby Sec da Galinha Pintadinha tamanho aqui lindonas ó, XXG, porque quando o marido foi fazer a compra de fralda aí da promoção da Black Fralda do supermercado Guanabara, que eu compartilhei aqui com vocês suas comprinhas não tinha muitas opções no tamanho XG, que é o tamanho que o Matheus já tá usando aí eu falei pra ele trazer desse tamanho maiorzinho mesmo, deu de boa gente, pra ele tá usando né esse tamanho, mas enfim, é uma das minhas fraldas favoritas aqui que eu uso no Matheus né eu já falei 3 pacotes, resumindo lindonas, já fiz a contagem tudo certinho das quantidades né aqui de todos os pacotes da Huggs, com esse aqui da Baby Sec, deu um total de 152 fraldas né essa foi a quantidade aí, unidades é claro, que ele precisou usar no mês de dezembro eu achei gente, que foi uma boa economia né, dependendo aí da qualidade da fralda se absorve pouco, muito XX, se não ficar vazando muito a frequência que o seu bebê faz as necessidades diárias também né então o número aí vai sofrer alteração toalhinha esmendecida, que o Matheus já continua usando, mas tô economizando bastante no mês de dezembro ele só precisou de um pacote desse aqui que continha aqui 100 unidades, aqui a medida né, tá ali no cantinho esse da Baby Limp, que já tem resenha também desse nesse daqui no canal vou ver só esse mesmo vindo aqui, sabonete lindonas, o Matheus usou esse daqui da Huggs só que eu abri ele no final de novembro aí usou no mês de dezembro todo aqui ó embalagem vazia, acabou gente, é um acabado 75 gramas que tinha esse sabonete aqui gente, amo de pajão esse sabonete aqui em Barra da Huggs ele é bem suave gente não tem lágrima, não irritou nem nada né o Matheus não sofreu nenhum tipo de alergia com esse sabonete deu tudo certo né vindo aqui gente, um produtinho bastante útil aqui todos os dias eu uso, que é arte flexível né muita gente aí chama cotonete, mas cotonete é marca esse aqui da Cotonela Kids, o Matheus precisou de uma caixinha dessa durante o mês todo que continha aqui 75 unidades, eu gosto bastante desses cotonetes ele é bem baratinho gente, eu pago R$ 1,99 aí na farmácia né, no vídeo de comprinhas até compartilhei com vocês aí não tem nenhum gente, pra contar a história né é um acabado acabado também gente, essa pomada aqui né creme preventivo de assaduras que é da Barwell Baby só que continha só 45 gramas gente, é pequeno né eu comprei aí pra testar nunca tinha usado essa pomada gostei bastante gente é um produtinho aqui que com certeza vou comprar novamente né deu super de boa aqui pra prevenir assadura graças a Deus até agora lindonas do Matheus nunca sofreu nenhum tipo de assadura irritação na pele relacionada a creme preventivo né e outros produtos também e precisou também gente de um pouco aí né dessa daqui ai que eu caí aqui a caixa que tá vazia gente ó, aqui a caixinha dessa pomada aqui que é da Hug tá em uso aqui no mês de janeiro mas precisou aí de de um pouco dela no finalzinho de dezembro já pra finalizar o mês eu vou mostrar os produtinhos que continuam em uso e vou falar já minha experiência gente que eu tinha falado aí no no vídeo de acabar desusado mês de novembro né que eu ia falar do mês de dezembro os produtinhos aí sobre esse produto aqui que é o lencinho amudecido que vem junto com uma fralda que eu comprei pro Matheus aqui tá dizendo que é pra auxiliar na limpeza do nariz do bebê me surpreendeu bastante tá aqui ó é grandinha tá vendo gente a medida de 20 por 13 centímetros tô abrindo aqui pra vocês verem ó como é ó é grande no tamanho bastante resistente essa toalhinha aqui gente não rasga fácil ela não é muito molhada ó tô espremendo aqui não sai nada de água mas ela é úmida bem úmida mesmo gente gostei bastante limpei de fato o narizinho do Matheus eu gosto de fazer essa limpeza após os banhos dele que sempre tá saindo melequinha sujeirinha do nariz né limpei saiu bem a sujeira aprovei né mas enfim a fralda não compro mais porque é muito ruim não gostei tá até o nome aqui ó mais conforto foi o nome da fralda foi uma fralda aí que eu nunca tinha visto comprei por curiosidade pra testar no Matheus me arrependi mas é isso nesse um decido gostei bastante continue o uso aqui a colônia da linha Natura Mamãe Bebê gente ainda tá por aqui essa loção hidratante continue o uso se eu não me engano gente eu comecei a usar ela aí no finalzinho de novembro foi no início de dezembro aí usei aí o mês todo a cada banho do Matheus eu tô colocando no corpinho dele faço uma massagem ele ama de paixão lindonas a massagemzinha que eu faço com a loção hidratante pode ser também com óleo corporal relaxa o bebê então eu super indigo você está fazendo a massagemzinha no baby de vocês continue o uso esse creme aqui para pentear da Sala Line tô de caixinho virou um dos produtinhos favoritos aqui gente que eu uso no cabelo do Matheus rende bastante tem um cheirinho tão agradável e desembaraça fácil os caixinhos do bebê gente o Matheus é cheio de caixinho né então é bem fácil ele nem reclama quando eu vou pentear o cabelo dele que eu sempre coloco um pouquinho já tá em uso vai fazer três meses esse creme aqui gente a quantidade 300ml é bastante ainda tem muito ainda por aqui gente ó ainda vai rolar mais um mês aí ó entrou para janeiro ele continua em uso vindo aqui lindonas ó shampoo da linha Hugs e condicionador o shampoo Temar né que é 400ml o condicionador 200 da linha aqui gente ó da Hugs Disney Baby olha o tantão que ainda tem lindonas ó e o shampoo eu costumo tá usando só no primeiro banho aí do dia do Matheus no horário da manhã se ele tomar dois ou três banhos aí durante o dia eu só vou usar uma vez não uso todos os banhos não por isso que dura bastante e esse shampoo só duas três gotinhas já dá para lavar o cabelo dele todo então ó rende muito o condicionador também ó gente usei pouco no mês de dezembro continuo uso aqui em janeiro ainda tem bastante que eu lavo o cabelo do Matheus com o shampoo coloca um pouquinho de condicionador já desembaraça no banho mesmo que facilita na hora de pentear né então esses esse casalzinho aqui né os dois continuem o uso palco continuem o uso também esse daqui da Harley baby 200 gramas ó ele tá mais ou menos lindona daqui ó já passou do meio pra cá tem bastante eu coloco aí no Matheus de vez em quando né todas as trocas não só para dar um cheirinho ali na parte íntima não costumo tá colocando no pescoço no corpo dele todo não continue o uso esse alquim gel que eu uso aqui pra higiene do trocador do Matheus os produtinhos que eu tenho contato diariamente o exemplo aí gente que eu uso todos os de apumada né que eu tenho que ter contato aqui gente ó os produtinhos aí eu pego quando não é algodão é próprio nesse imedecido eu coloco um pouquinho de alquim gel e higienizo higienizo minhas mãos da mãozinha do Matheus também de vez em quando eu vou lá né passo um pouquinho aí eu continuo com esse cuidado aqui da higiene do bebê né que eles tem a pele tão sensível lindona tão delicada qualquer coisinha já dá irritação né então a gente tem que ficar atento ainda né com esses cuidados aí eu continuo em uso pra finalizar vou tá mostrando aqui gente as vitaminas que o Matheus continua tomando até no momento não deixei de dar ele vou aguardar a próxima consulta que eu tô planejando aí levar ele no finalzinho do mês se caso ela suspender eu vou parar de dar ele mas não é o caso ele continua tomando e a vitamina D ele toma todos os dias duas gotinhas contém aqui 10 ml meu vidrinho assim ó ainda tem bastante lindonas ó rende essas vitaminas e a outra é essa daqui que é o noripurum é isso que é o ferro e essa daqui já contém deixa eu ver gente aqui a medida 50 ml que são 12 gotas dessa daqui que ele toma todos os dias eu não costumo tá dando as duas junto não no horário da manhã eu dou essa e no horário da tarde essa daqui e o ferro ainda tem bastante ó aí não dá pra ver porque é escuro né tanto a vitamina é escura tem a cor aí de sangue é gente a cor desse ferro quando eu dou pro Matheus dá a impressão que tá saindo sangue da boca dele mas não é não é vitamina ele toma de boa graças a Deus eu não tenho problema com o Matheus relacionado à medicação no mês de novembro e dezembro o Matheus não pegou resfriado nem nada então não precisei de outra medicação exemplos de xarope ou soro pra fazer lavagem nasal né que ajuda na respiração também só as vitaminas mesmo relacionado à medicação e é isso lindonas finalizando aqui né deu pra vocês entenderem eles continuem o uso esses produtos então aqui tudo em uso não acabou e os acabados aqui no mês de dezembro que foram os acabados e usados que o Matheus precisou durante o mês todo aí de dezembro gente confesso que tô fazendo bastante economia né o exemplo aí do lenço imudecido tem horas que só um banho resolve né lindosa e os lenços imudecidos é bastante múltiplo aí pra outras coisas não só pra higiene íntima do bebê gente eu uso bastante aqui pra tá limpando entre os dedinhos aqui do Matheus gente nos intervalos aí dos banhos né que ele fica muito no chão pega tudo que vem pela frente é sempre bom a gente ficar atento e limpar né aqui nas dobrinhas do pescoço dele atrás da orelhinha desse jeito esse baby nasal aí essas toalhinhas eu também tô usando pra isso gente então gostei bastante você pode estar usando lenço imudecido normal aí que você já tem hábito de usar no seu bebê né e eu espero muito ter ajudado vocês as lindonas né de plantão aí que estão distantes às vezes é mãezinha de primeira viagem e gosta desses conteúdos que acaba que pega uma diquinha ali ou tacar né é claro também que é importante ressaltar que aqui é minha experiência né gente essa é a quantidade que eu precisei aqui no meu bebê pode ser que você tá assistindo esse vídeo aí fala ah dá né que tá usando mais ou menos eu não uso tal produto no meu bebê que você usa enfim lindonas cada mãezinha tem uma experiência nova e diferente diferente né eu quero muito ajudar assim a você ter uma base quanto que o bebê precisa deixa aqui abaixo nos comentários como tá sendo sua experiência por aí né de mamães de plantão que estão nessa fase aí com os beijos um beijão fique todos com Deus e a gente se encontra no próximo vídeo deixa o like aí quer fortalecer esquece não hein tô te lembrando tchau dá tchau menina dá tchau ali tá ai gente tá abrindo um sorrisinho aqui ali olha pra ali pra as lindonas tô te olhando te assistindo manda beijo 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 beijo